Teogonia, a origem dos deuses, de Ziodo, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Proêmio, Inuas Musas. Pelas musas heliconiades comecemos a cantar. Elas têm grande e divino Monte Alicom. Em volta da fonte violacea com pés suaves. Dançam e do altar do bem forte filho de Crono. Banharam até em rapele no permesso. Ou na fonte do cavalo ou no humil divino. E rompendo com os pés fizeram coros. Belos ardentes no ápice do Alicom. Daí precipitando-se ocultas por muita névoa. Vão em renques noturnos lançando belíssima voz. Ineando Zeus porta a égide. A soberana era de Argos calçada de Aureas Sandálias. Atena de olhos Glaucus virgem de Zeus porta a égide. O luminoso apoio. Artemis verte flechas. Posidon que sustém e treme a terra. Temis Veneranda. Afrodite de olhos ágeis. Hebe de Aurea Coroa. A bela Dione. Aurora. O grande sol. A lua brilhante. Leto. Japeto. De cuvo pensar. Terra. O grande oceano. A noite negra. E o sagrado ser dos outros imortais sempre vivos. Elas um dia a exíldo ensinaram belo canto. Quando pastoreava ovelhas ao pé do Elicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas. Musas olimpíades. Virgens de Zeus porta a égide. Pastores agrestes. Vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer-se meios aos fatos. E sabemos, se queremos, dar ou vir revelações. Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por cetro deram-me um ramo. A um loreiro viçoso. Colhendo o admirável. E inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a inear o ser dos venturosos sempre vivos. E a elas primeiro e por último sempre cantar. Mas por que me vê isto de carvalho e de pedra? Eia. Pelas musas comecemos. Elas a Zeus pai. E niando alegram o grande espírito no Olimpo. Dizendo o presente. O futuro e o passado. Vozes aliando. Infatigável flui o som. Das bocas. Suave. Brilha o palácio do pai. Zeus troante quando a voz lirial das deusas. Espalha-se. Ecoa a cabeça do Olimpo nevado. E o palácio dos imortais. Lançando voz imperecível. O ser venerando dos deuses primeiro gloriam no canto. Desde o começo. Os que a terra e o céu amplo geraram. E os deles nascidos deuses doadores de bens. Depois Zeus pai dos deuses e dos homens. No começo e fim do canto ineiam as deusas. O mais forte dos deuses e o maior em poder. E ainda o ser de homens e de poderosos gigantes. E niando alegram o espírito de Zeus no Olimpo. Musas Olimpíades. Virgens de Zeus porta a égide. Na piéria a Geroas. Da união do pai cronida. Memória rainha nas colinas de Eleutera. Para o blívio de males e pausa de aflições. Nove noites teve uniões com ela os hábios Zeus. Longe dos imortais subindo ao sagrado leito. Quando girou o ano e retornaram às estações. Com as minguas das luas e muitos dias findaram. Ela pariu nove moças concórdias que dos cantares. Tem o desvelo no peito e não triste ânimo. Perto do ápice altíssimo do nervoso Olimpo. Aí os seus coros luzentes e belo palácio. Junto a elas as graças e o desejo tem morada. Nas festas. Pelas bocas amável voz lançando. Dançam e gloriam a partilha e hábitos nobres. De todos os imortais. Voz bem amável lançando. Elas iam ao Olimpo exultantes com a bela voz. Imperecível dança. Em torno gritava a terra negra. Ao inearem. Dos pés amável ruído erguia-se. Ao irem a seu pai. Ele reina no céu. Tendo consigo o trovão e o raio flamante. Venceu no poder o pai crono. E aos imortais. Bem distribuiu e indicou cada honra. Isto as musas cantavam. Tendo o palácio olímpio. Nove filhas nascidas do grande Zeus. Glória. Alegria. Festa. Dançarina. Alegra coro. Amorosa. Inária. Celeste. E bela voz. Que dentre todas vem à frente. Ela é que acompanha os reis venerandos. A quem honram as virgens do grande Zeus. E dentre reis sustentados por Zeus veio nascer. Elas libertem sobre a língua do sorvalho. E palavras de mel fluem de sua boca. Todas. As gentes o olham decidir as sentenças. Correta a justiça e ele firme falando na agora. Logo grande discórdia com o seu por fim. Pois os reis têm prudência quando os gentes. Violadas na agora prefazem as reparações. Facilmente. A persuadir com brandas palavras. Indo à assembleia. Como a um Deus o propiciam. Pelo doce honor e nas reuniões se distingue. Tal das musas o sagrado dom aos homens. Pelas musas e pelo golpeante apoio. A cantores e citaristas sobre a terra. E por Zeus. Reis. Feliz a quem as musas amam. Doce de sua boca flui a voz. Se com angústia no ânimo ressinferido. Alguém aflita o mirro coração e se o cantor. Servo das musas e neia a glória dos antigos. E os venturosos deuses que tem o Olimpo. Logo esquece os pesares e de nenhuma aflição. Se lembra. Já os desviaram os dons das deusas. Alegrai. Filhas de Zeus. Dai ardente canto. Glóriai os sagrados cedos e mortais sempre vivos. Os que nasceram da terra e do céu constelado. Os da noite e trevosa. Os que o salgado mar criou. Dizei como no começo deuses e terra nasceram. Os rios. O mar infinito e impetuoso de ondas. Os astros brilhantes e o céu amplo em cima. Os deles nascidos deuses doadores de bens. Como dividiram a opulência e repartiram as honras. E como no começo tiveram o rugoso Olimpo. Dizei-me isto. Musas que tendes o palácio Olimpio. Desde o começo e quem dentre eles primeiro nasceu. Os deuses primordiais. Sim bem primeiro nasceu o caos. Depois também. Terra de amplo seio. De todos sede e resvolava sempre. Dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado. E tátero nevoento no fundo do chão de amplas vias. E Eros. O mais belo entre deuses e mortais. Solta membros. Dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos érebus e noite negra nasceram. Da noite aliás é a teridia nasceram. Gerou-os fecundada unida a érebus em amor. Terra primeiro pariu igual a si mesma. Céu constelado. Para cercá-la toda ao redor. E ser aos deuses venturosos sede e resvolava sempre. Pariu altas montanhas. Belos abrigos das deusas. Ninfas que moram nas montanhas frondosas. E pariu em fecunda planície impetuosa de ondas. O mar. Sem o desejoso amor. Depois pariu. Do coito com céu. Oceano de fundos remoinhos. E coios e crios e perem um japeto. E teréia e temes e memória. E febre de aurea coroa e tetes amorosa. E após com ótimas armas crono de cuvo pensar. Filho mais terrível. Detestou o florescente pai. Pariu ainda os ciclopes de soberbo coração. Trovão. Relâmpago e arges de violento ânimo. Que as eus deram o trovão e forjaram o raio. Eles no mais eram comparáveis aos deuses. O único olho bem no meio repousava na fronte. Ciclopes denominava-os o nome. Porque neles, circular olho sozinho repousava na fronte. Vigor. Violência e engenho possuíam nação. Outros ainda da terra e do céu nasceram. Três filhos enormes. Violentos. Não nomeáveis. Cotos. Briareu e Giges. Assombrosos filhos. Deles. Eram cem braços que saltavam dos ombros. Improximáveis. Cabeças de cada um cinquenta. Brotavam dos ombros. Sobre os grossos membros. Vigor sem limite. Poderoso na enorme forma. História do céu e de crono. Quantos da terra e do céu nasceram? Filhos os mais temíveis. Detestava-os o pai. Desde o começo. Tão logo cada um deles nascia. A todos ocultava. A luz não os permitindo. Na cova da terra. Alegrava-se na maligna obra. O céu. Por dentro gemia a terra prodigiosa. Atulhada. E o diodolose e maligna arte. Rápida criou o gênero do grisalho aço. Forjou o grande podão e indicou os filhos. Disse com ousadia. Ofendida no coração. Filhos meus e do pai estólido. Se quiserdes. Ter-me fé. Puniremos o maligno traje de vosso. Pai. Pois ele tramou antes obras indignas. Assim falou e a todos reteve o terror. Ninguém. Voseou. Ousado o grande crono de cuvo pensar. Devolveu logo as palavras à mãe cuidadosa. Mãe. Isto eu prometo e cumprirei. A obra. Porque nifando não me importa o nosso. Pai. Pois ele tramou antes obras indignas. Assim falou. Exultou nas entranhas terra prodigiosa. Colocou o culto em tocaia. Pôs-de nas mãos. A foi-se dentado e inculcou-lhe todo o ardil. Veio com a noite o grande céu. Ao redor da terra. Desejando o amor sobrepairou e estendeu-se. A tudo. Da tocaia o filho alcançou com a mão. Esquerda. Com a destra pegou a prodigiosa foice. Longa e dentada. E do pai o pênis. Seifou com o ímpeto e lançou a esmo. Para trás. Mas nada inerte escapou da mão. Quantos salpicos raspingaram sanguíneos. A todos recebeu-os a terra. Com o girar do ano. Gerou as erinas duras. Os grandes gigantes. Rútilos nas armas. Com longas lanças nas mãos. E ninfas chamadas freixos sobre a terra infinita. O pênis. Tão logo cortando com o aço. Atirou do continente num doso mar. Aí muito boiou na planície. Ao redor branca. Espuma da imortal carne ejaculava-se. Dela. Uma virgem criou-se. Primeiro Citeira divina. Atingiu. Depois foi a circunfluida a Chipre. E saiu vinerando a bela deusa. Ao redor relva. Crescia sob esbeltos pés. A ela. Afrodite. Deusa nascida de espuma e bem coroada Citeireia. Apelidam homens e deuses. Porque da espuma. Criou-se Citeireia porque tocou Citeira. Cipreia porque nasceu na undosa Chipre. E amor do pênis porque saiu do pênis a luz. Eros acompanhou-a. Desejo seguiu a belo. Tão logo nasceu e foi para a greia dos deuses. Esta honra tem desde o começo e na partilha. Coube-lhe entre homens e deuses imortais. As conversas de moças. Os sorrisos. Os enganos. O doce gozo. O amor e a meguice. O pai com o apelido de titãs apelidou-os. O grande céu vituperando filhos que gerou. Dizia terem feito. Na altiva estrutícia. Grão obra de que castigo teriam no porvir. Os filhos da noite. Noite pariu de ondulote. Sorte negra. E morte. Pariu sono e pariu agredi sonhos. A seguir escarne e miséria cheia de dor. Com nenhum conúbio divina pariu-os noite trevosa. As espéredes que vigiam além do íntrito oceano. Belas maçãs de ouro e as árvores frutiferantes. Pariu e as partes e as sortes que punem sem dó. Fiandeira. Distributriz inflexível que é os mortais. Tão logo nascidos dão os averes de bem e de mal. Elas perseguem transgressões de homens e deuses. E jamais repousam as deusas da terrível cólera. Até que deem com o olho maligno naquele que erra. Pariu ainda a nêmesis ruína dos perecíveis mortais. A noite funéria. Depois pariu engano e amor. E velhice funeste pariu éres de ânimo cruel. Éres e de onda pariu fadiga cheia de dor. Ouvido. Fome e dores cheias de lágrimas. Batalhas. Combates. Massacres e homicídios. Litígios. Mentiras. Falas e disputas. Desordem e derrota conviventes uma da outra. E juramento. Que aos sobreterrâneos homens. Muito a ruína quando alguém adrede o pejura. A linhagem do mar. O mar gerou Nereu sem mentira nem ouvido. Filho mais velho. Também o chamam ancião. Porque infalível e bom. Nem os preceitos. Ouvida a mais justos e bons desígnios conhece. Amante da terra gerou também o grande espanto. E o viril fósseis e seto de belas faces. E Euríbia que nas entranhas tem ânimo de aço. De Nereu nasceram filhas rivais de deusas. No mar infecundo. Dádiva de belos cabelos. Virgem do oceano. Rio circular. Geroas. Primeira. Reficácia. Sovante. Anfitrite. Doadora. Tetes. Bonança. Glauca. Onda veloz. Gruta. Veloz. Marina amável. Onideia. Amorosa. Vitória de Rós e os braços. Melita graciosa. Portuária. Esplendente. Dadivosa. Primeira. Portadora. Potente. Ilheia. Recife. Rainha-prima. Dádiva. Onividente. Formosa Galateia. Égua veloz amável. Égua sagaz de Rós e os braços. Pega a onda que apazigua no mar cor de névoa. Facilmente a onda e o sopro de fortes ventos. Com a plana onda e um fitrite de belos tornozelos. Ondeia. Praia. A bem coroada rainha marina. Glauca partilha sorridente. Travêssia. Reúne gente. Reúne bem. Rainha das gentes. Multissagaz. Sagacidade. Rainha sovente. Pastora de amável tal e perfeita beleza. Arenosa de gracioso corpo. Divina equestre. Lua. Escolta. Preceitora. Previdência. Infalível que do pai imortal tem o espírito. Estas nasceram do irrepreensível. Nereu. Cinquenta virgens. Sábias. Sábias de ações irrepreensíveis. Espanto a filha do oceano de profundo fluir. Desposou. Ambarina. Ela pariu ligeira íris. E arpias de belos cabelos. Procelia lígera. Que a pássaros e rajadas de vento acompanham. Com asas ligeiras. Pois no abismo do ar se lançam. De forces. Seto gerou as velhas de belas faces. Grisalhas de nascença. Apelidonas velhas. Deuses imortais e homens caminhantes da terra. Penfredo de véu perfeito. E Eno de véu a safrão. Gerou górgonas que habitam além do ínclito oceano. Os confins da noite. O desespero e descantoras. Estênio. Euriel e Medusa que sofreu o funesto. Era mortal. As outras imortais e sem velhice. Ambas. Mas com ela deitou-se o crima preta. No máximo prado entre flores de primavera. Dela. Quando o Peseu lhe decapitou o pescoço. Surgiram o grande Aurigládio e o cavalo Pegaso. Tem este nome porque ao pé das águas do oceano. Nasceu. O outro com o gládio de ouro nas mãos. Voando ele abandonou a terra mãe de rebanhos. E foi aos imortais e habita o palácio de Zeus. Portador de trovão e relâmpago de Zeus. Sábio. Aurigládio gerou Gerioneu de três cabeças. Unindo-se a Belaflui virgem do ínclito oceano. E a Gerioneu matou a força de Heráclis. Perto dos bois sinuosos na circunfluida Eritéia. No dia em que Tangeria os bois de ampla testa. Para Tiringto sagrada após atravessar o oceano. Após matar Hortro e o Vaqueria Euridion. No nevoente estábulo além do ínclito oceano. Ela pariu outro incombatível prodígio nem par. A homens mortais nem a deuses imortais. Numa gruta cava. Divina víbora de ânimo cruel. Semininfa de olhos vivos e belas faces. E prodigiosa semi-serpente terrível e enorme. Cambiante carnívoro sob covil na divina terra. Aí sua gruta lá embaixo está sob concava pedra. Longe dos deuses imortais e dos homens mortais. Aí lhe deram os deuses habitar em Clito Palácio. Em Árimos sob o chão reteve-se a Lúgubre víbora. Ninfa imortal e sem velhice para sempre. É fama que com ela Tifon uniu-se em amor. Terrível soberbo sem lei com a virgem de olhos vivos. Ela fecundada pariu crios de ânimo cruel. Gerou primeiro Hortro. Cão de Gerioneu. Depois pariu o incombatível e não nomeável. Cerber o carnívoro. Cão de bronze a voz do Hades. De cinquenta cabeças. Impudente e cruel. A seguir gerou Hidra. Sábia do que é funesto. Inlena nutriu a deusa de Alvos Braçozeira. Por imenso rancor contra a força de Heráclis. Matou o filho de Zeus com não predoso bronze. Heráclis anfitrionida. Com o dileto de Ares. E Olal. Por desígnios de Atena apresadora. Ela pariu a cabra que sopra irrepelível fogo. Aterrível e grande de pés ligeiros e cruel. Tinha três cabeças. Uma de leão de olhos rútilos. Outra de cabra. Outra de víbora. Cruel serpente. Na frente leão. Atrás serpente. No meio cabra. Inspirando o terrível furor do fogo aceso. Agarrou a pé gazil bravo belerofonte. E ela pariu a funesta fix. Ruína dos cadimeus. Emprenhada por Hortro. Pariu o leão de Nemeia. Que era a implita esposa de Zeus no trio. E abrigou nas colinas de Nemeia. Pena dos homens. Aí residindo destruía greis de homens. Senhor de treto e apesanta em Nemeia. Mas sucumbiu ao vigor da força de Heráclis. Unida a forces em amor. Seto gerou por fim. Terrível serpente que no covil da terra trevosa. Nas grandes fronteiras guarda maçãs de ouro. Esta é a geração de Seto e de forces. A linhagem do céu. Tete gerou de oceanos rios rodopiantes. Nilo. Alfeu. Heridano de rodopios profundos. Estrimon. Meandro. Istro de belo fluir. Faze. Rezo. Aquelou de rodopios de prata. Nesso. Ródio. Aliakmon. Sete bocas. Granico. Exepo. Simoente divino. Peneu. Hermo. Caico bem fluente. Sangário grande. Ladon. Partênio. Eveno. Ardesco e escamandro divino. E pariu a sagrada geração de filhas. Que pela terra adolecem homens com apoio rei. E com os rios e que tem de Zeus esta honra. Pessoasiva. Virgínia. Violeta. Ambarina. Dádiva. Popa. Celeste de divina aparência. Equina. Climene. Rosa. Bela flui. Núpsia. Clite. Sábia. Persuasora. Plexaura. Galachaura. Amável Dione. Pecuária. Veloz. Formosa polidora. Tesselande amável tale. Riqueza de olhos bovinos. Perceida. Ianeira. Acaste. Loira. Petra amorosa. Resistência. Europa. Astúcia. Eurinome. Concludente de véu a safrão. Áurea. Ásia. Amorosa calypso. Doadora. Acaso. Circunflui. Veloz flui. E estige que dentre todas vem à frente. Estas nasceram de oceano e de tétis. Filhas mais velhas. Há muitas outras ainda. Há três mil oceaninas de finos tornozelos. Que dispersas percorrem terra e águas profundas. Por igual e de todo. Crias magníficas entre deusas. Outros rios que fluem fragorosos são tantos. Filhos de oceano. Gerou os tétis soberana. De todos é difícil um mortal dizer o nome. A cada um conhece quem habita a sua beira. Teia gerou o grande sol. A lua brilhante. E a aurora que brilha a todos nós sobreterrâneos. E aos deuses imortais que tem o céu amplo. Gerou a submetida Iperion em amor. Euríbia unida a crios em amor. Gerou. Divina entre deusas. O grande astreo. Pallas. E persis distinto de todos pela sabedoria. Aurora gerou de astreo ventos de ânimo violento. Zéfiro clareante. Bórias de veloz caminhada. E notos. No coito amoroso a deusa com o deus. E após a aurorante pariu a estrela da manhã. E os astros brilhantes de que o céu se coroa. Estige filha do oceano unida a palas. No palácio pariu zelo e vitória de belos tornozelos. E pariu poder e violência. Insignes filhos. Longe deles não há morada de Zeus nem pouso. Nem percurso por onde o deus não os guie. Mas sempre peito de Zeus grave troante repousam. Assim decidiu Estige imperecível o oceanina. No dia em que o olímpio relampiante a todos. Os imortais conclamou ao alto Olimpo. E disse quem dos deuses combatesse com ele os titãs. Ele não o privaria dos prêmios e cada honra. Manteria como antes entre os deuses imortais. E que o não honrado subcrônio sem prêmios. Honra e prêmio alcançaria. Como é justiça. E veio o primeiro Estige imperecível ao Olimpo. Com os filhos. Por desígnios de seu pai. Honrou a Zeus e supremos dons lhe deu. Fez dela própria o grande juramento dos deuses. E seus filhos para sempre residirem com ele. Assim para todos inteiramente como prometeu. Cumpriu. Ele próprio tem grande poder e reina. E no Aécate. Febe entrou no amoroso leito de coios. E fecundou a Deus o Deus em amor. Ela gerou o leito de negro véu. A sempre doce. Boa aos homens e aos deuses imortais. Doce desde o começo. A mais suave no Olimpo. Gerou a Astéria de propício nome. Que Persis. Conduziu um dia a seu palácio e desposou. E fecundada pariu Aécate a quem mais. Zeus cronida honrou e concedeu esplêndidos dons. Ter parte na terra e no mar em fecundo. Ela também do céu constelado partilhou a honra. E é muito honrada entre os deuses imortais. Hoje ainda. Se algum homem sobre a terra. Com belos sacrifícios conforme os ritos propicia. E invoca Aécate. Muita honra o acompanha. Facilmente. A quem a Deus a propensa acolhe a prece. E torna o opulento. Porque ela tem força. De quantos nasceram da terra e do céu. E receberam honra. De todos obteve um lote. Nem o cronida violou. Nem a despojou. Do que recebeu entre os antigos deuses titãs. E ela tem como primeiro no começo o óbvio a partilha. Nem porque filha única menos partilhou de honra. E de privilégio na terra e no céu e no mar. Mas ainda mais. Porque honra Zeus. A quem quer. Grandemente dá auxílio e ajuda. No tribunal senta-se junto aos reis venerandos. Na assembleia entre o povo distinga quem quer. E quando se armam para o combate homicida. Os homens. Aí a Deus assiste a quem quer. E propícia concede vitória e oferece-lhe glória. Diligente quando os homens lutam nos jogos. Aí também a Deus lhe dá auxílio e ajuda. E vencendo pela força e vigor. Leva belo prêmio. Facilmente. Com alegria. E aos pais dá glória. Diligente entre os cavaleiros assiste a quem quer. E aos que lavram o mar de envios caminhos. E suplicam a Eca-te outro ante treme terra. Fácil a gloriosa Deusa concede muita pesca. Ou surge e arranca. Se o quer no seu ánimo. Diligente no estábulo com Hermes aumenta. O rebanho de bois e a larga tropa de cabras. E a de ovelhas lanosas. Se o quer no seu ánimo. De poucos avolumãos e de muitos faz menores. Assim. Apesar de ser a única filha de sua mãe. Entre imortais é honrada com todos os privilégios. O cronida fez nutriz de jovens que depois dela. Com os olhos viram a luz da multividente aurora. Assim desde o começo é nutriz de jovens. E estas as honras. O nascimento de Zeus. Réia submetida a crono para o brilhantes filhos. Hestia. Demeteria de Aureas Sandálias. O forte Hades que sob o chão habita um palácio. Com impedoso coração. O troante treme terra. E o sábio Zeus. Pai dos deuses e dos homens. Sob cujo trovão até a ampla terra se abala. E engolia-os o grande crono tão logo cada um. Do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos. Tramando-o para que outro dos magníficos uranidas. Não tivesse entre os imortais a honra de rei. Pois soube da terra e do céu constelado. Que lhe era destino por um filho ser submetido. Apesar de poderoso. Por desígnios do grande Zeus. E não mantinha vigilância de cego. Mas a espreita. Engolia os filhos. Réia agarrou a longa aflição. Mas quando a Zeus pai dos deuses e dos homens. Ela devia parir. Suplicou-lhe então aos pais queridos. Aos seus. A terra e ao céu constelado. Comporem um ardil para que oculta pareça. O filho. E fosse punido pelas eríneas do pai. E filhos engolidos o grande crono de cuvo pensar. Eles escutaram e atenderam a filha querida. E indicaram quanto era destino ocorrer. Ao rei crono e ao filho de violento ânimo. Enviaram na Licto. Gorda região de Creta. Quando ela devia parir o filho de ótimas armas. O grande Zeus. E recebeu terra prodigiosa. Na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. Aí levando-o através da veloz noite negra. Atingiu. Primeiro Licto. E com ele nas mãos escondeu-o. Em gruta íngreme sob o covil da terra divina. No monte das cabras denso de árvores. Encoerou grande pedra e entregou-a. Ao soberano Uranida. Rei dos antigos deuses. Tomando-a nas mãos. Meteu a ventre abaixo. O coitado. Nem pensou nas entranhas que deixava. Em vez da pedra. O seu filho invicto e seguro. Ao porvir. Este com violência e mãos dominando-o. Logo expulsaria da honra e reinaria entre imortais. Rápido vigor e os brilhantes membros. Do príncipe cresciam. E com o girar do ano. Enganado por repetidas instigações da terra. Soltou a próle e o grande crono de Cuvo Pensar. Vencido pelas artes e violência do filho. Primeiro vomitou a pedra. Por último engolida. Zeus cravou-a sobre a terra de amplas vias. Em Delfos Divino. Nos vales ao pé do Panazo. Signou a porvir espanto aos perecíveis mortais. E livrou das perdidas prisões os tios paternos. Trovão. Relâmpago e Arges de violento ânimo. Filhos de Seu a quem o pai em desvario prendeu. E eles lembrados da graça benéfica. Deram-lhe o trovão e o raio flamante. E o relâmpago que antes terra prodigiosa recobria. Neles confiante reina sobre mortais e imortais. História de Prometeu. Já Peto desposou o clímen de belos tornozelos. Virgem e Oceanine entraram no mesmo leito. Ela gerou o filho Atlas de violento ânimo. Pariu sobre a glorioso menécio e Prometeu. Astuto de Iriado pensar e o sem acerto e Pometeu. Que foi um maldezo comércio aos homens come pão. Pois primeiro aceitou de Zeus moldada a mulher. Virgem. Ao soberbo e menécio. Zeus longevidente. Lançou érebos abaixo golpeando com fume o raio. Por sua estutice e bravura bem armada. Atlas sustém o amplo céu sob coelcoerção. Nos confins da terra ante as espéredes cantoras. De pé. Com a cabeça e infatigáveis braços. Este destino sábio Zeus atribuiu-lhe. E prendeu com infrágeis peias. Prometeu um astuciador. Cadeias dolorosas passadas ao meio de uma coluna. E sobre ele incitou uma águia de longas asas. Ela comia o fígado imortal. Ele crescia à noite. Tudo igual o comer a Didi. A ave de longas asas. O filho de Alquimena de Belos tornozelos valente. Heráclis matou-a da maligna doença. Defendeu o filho de Jápito e libertou-o dos tormentos. Não discordando o Zeus Olimpio sublime e soberano. Para que de Heráclis Tebano fosse a glória. Maior que antes sobre a terra multinutriz. Reverente ele um arrua ao insignifilho. Apesar da cólera pôs fim ao rancor que retinha. De quem desafiou os desígnios do pujante crônida. Quando se discerniam deuses e homens mortais. Em Micona. Um ânimo atento dividindo ofertou. Grande boi. Atrapacear o espírito de Zeus. A que pôs carnes e gordas vísceras com a banha. Sobre a pele e cobriu-as com o ventre do boi. Ali os alvos ossos do boi com dolosa arte. Dispôs e cobriu-os com a brilhante banha. Disse-lhe o pai dos homens e dos deuses. Filho de Japeto. Insigne dentre todos os reis. Ó doce. Dividiste as partes zeloso de um só. Assim falou a zombar Zeus impereceveis desígnios. E disso lhe prometeu de curvo pensar. Sorrindo leve. Não esqueceu a dolosa arte. Zeus. O de maior glória e poder dos deuses perenes. Toma qual dos dois nas entranhas te exorta o ânimo. Falou por astúcia. Zeus de impereceveis desígnios. Soube. Não ignorou a astúcia. Nas entranhas previu. Malhas que aos homens mortais deviam cumprir-se. Com as duas mãos ergueu alva gordura. Raivou nas entranhas. O rancor veio ao seu ânimo. Quando viu alvos ossos do boi. Sobe dolosa arte. Por isso aos imortais sobre a terra a greia humana. Queimam os alvos ossos em altares tureais. E colérico disse-lhe Zeus a grega nuvens. Filho de Japeto. O mais hábil em seus desígnios. Ó doce. Ainda não esqueceste a dolosa arte. Assim falou irados e os imperecíveis desígnios. Depois sempre deste ardil lembrado. Negou nos freixos a força do fogo infatigável. Aos homens mortais que sobre a terra habitam. Porém o enganou o bravo filho de Japeto. Furtou um brilho longevisivo de infatigável fogo. Em ocaférola. Mordeu o fundo o ânimo. A Zeus tonitro e enraivou seu coração. Ver entre homens o brilho longevisivo do fogo. E criou já ao invés do fogo em mal aos homens. Plasmou o da terra o íncleto pés tortos. Como virgem pudente. Por desígnios do crônida. Singiu e adornou a deusa etena de olhos glaucos. Com vestes alvas. Compôs um veu laborioso. Descendo-lhe da cabeça. Prodija aos olhos. Ao redor coroas de flores novas da relva. Sedutoras lhe pôs na fronte palas a tena. E ao redor da cabeça pôs uma coroa de ouro. Quem a fabricou? O íncleto pés tortos. Lavrando-a nas mãos. Agradando a Zeus pai. E muitos lavores nela gravou. Prodija aos olhos. Das feras que a terra e o mar nutrem muitas. Ele pôs muitas ali. Esplendia muita graça. Prodijosas e iguais as que vivas têm voz. Após ter criado belo ou mau em vez de um bem. Levou-a lá onde eram outros deuses e homens. Adornada pela dos olhos glaucos e do pai forte. O espanto reteve deuses imortais e homens mortais. Ao virem o ingreme incombatível ardiu aos homens. Dela descende a geração das femininas mulheres. Dela é a funesta geração e grei das mulheres. Grande pena que habita entre homens mortais. Parceiras não da penura e cruel. Porém do luxo. Tal quando na culmeia recoberta abelhas. Nutrem zangões. Emparelhados de malefício. Elas todo dia até o mergulho do sol. De urnas fadigam-se e fazem os brancos favos. Eles ficam no abrigo do enxame à espera. E amontoam no seu ventre o esforço alheio. Assim o mal igual fez aos homens mortais. Zeus tonitro. As mulheres. Parelhas de obras. Ásperas. E em vez de um bem deu o posto mal. Quem fugindo a núpcias e a obrigações com mulheres. Não quer casar-se. Atinge a velhice funesta. Sem quem o segure. Não de viveres carente. Vive. Mas ao morrer dividem-lhe as posses. Parentes longes. A quem vem o destino de núpcias. E cabe cuidosa esposa concorde consigo. Para este desde cedo ao bem contrapeso o mal. Constante. E quem acolhe uma de raça perversa. Vive com uma aflição sem fim nas entranhas. No ânimo. No coração. Lhe incurável é o mal. Não se pode furtar nem superar o espírito de Zeus. Pois nem o filho de Japeto o benéfico prometeu. Escapou-lhe apesar da cólera. Mas sob coerção. Apesar de multissábio a grande cadeia o retém. A titanomaquia. Tão logo o pai lhes teve ódio no ânimo. Prendeu em poderosa prisão Briareu. Cotos e Giges. Admirado da bem armada bravura. Aspecto. E tamanho. E meteu-os sob a terra de amplas vias. Aí. Dolorido sob a terra habitando. Jaziam nos confins e fronteiras da grande terra. Com longas angústias e grande mágoa no coração. Mas o Cronida e os outros deuses imortais. Que réa de belos cabelos pariam amada por Crono. Restituíram-nos a luz por conselhos da terra. Ela lhes revelou clara e plenamente. Teriam com eles vitória e renome esplêndido. Há muito combatiam com dolorosas fadigas. Uns contra outros em violentas batalhas. Os deuses titãs e quantos nasceram de Crono. Uns no alto ótreis. Os titãs magníficos traço. Outros no Olimpo. Os deuses doadores de bens. Que réa de belos cabelos pariam amada por Crono. Davam-os aos outros doloroso combate. Em batalhas contínuas há dez anos cheios. Nenhum final nem solução da áspera discórdia. De nenhum lado. Ambíguo parava o termo da guerra. Mas quando aqueles ofereceu todo o sustento. Néctar e umbrosia que só os deuses comem. No peito de todos cresceu o ânimo viril. Após sorverem o néctar e a amável ambrosia. Disse-lhes o pai dos homens e dos deuses. Ouvi-me. Filhos magníficos da terra e do céu. Que eu digo que no peito o ânimo me ordena. Já há muitos anos. Uns contra os outros. Todo dia combatemos pela vitória e poder. Os deuses titãs e quantos nascemos de Crono. Voz com grande violência e braços intocáveis. Surgi contra os titãs na lúgubre batalha. Lembrai a doce lealdade e quantos sofrestes. Na prisão cruel antes de voltar à luz. Por nossos desígnios. De sob a treva nevoenta. Assim falou. Respondeu o irrepreensível Cotos. Ó, portanto. Não o não sabido revelas. Nós. Sabemos que tens supremo cor e supremo espírito. E repeliste dos imortais o mal horrendo. Por tua sabedoria. De sob a treva nevoenta. Das prisões sem mel. Nós já sem esperanças. De volta viemos. Ó rei filho de Crono. Agora corrija o espírito e prudente vontade. Defenderemos vosso poder na luta terrível. Combatendo os titãs na violenta batalha. Assim falou. Aprovaram os deuses doadores de bens. A palavra ouvida. Ávido de guerra o ânimo. Ainda é mais. E despertaram o triste combate. Todos. Deusas e deuses. Naquele dia. Os deuses titãs. Quantos nasceram de Crono. Os que Zeus do Erebus sob a terra lançou a luz. Terríveis. Poderosos. Com bem armada violência. Deles eram cem braços que saltavam dos ombros. De cada um. Cabeças de cada um cinquenta. Brotavam dos ombros sobre grossos membros. Eles impuseram aos titãs lúgubre batalha. Agarrando íngremes pedras com os grossos braços. Os titãs de fronte forte ficavam as fileiras. Com ardor. Ambos os lados mostravam obras. Braçais violentas. Terrível mugia o mar infinito. Retumbava forte a terra. O vasto céu gemia. Sacudido. No solo estremecia o alto limpo. Sob golpes dos imortais. O abalo pesado atingia. O tártaro nevoento. E o surdo estrondo de pés. De indizíveis assaltos e ataques brutais. E uns contra outros lançavam dardos gemidosos. Vinda de ambos atinge o céu constelado. A voz exortante. E batiam-se com grande grito. Não mais zéus continha seu furor. E deste furor logo encheram-se suas vísceras. E toda violência lhe mostrava. Do céu e do limpo. Relampejando avançava sempre. Os raios. Com trovões e relâmpagos juntos voavam. Do grosso braço. Rotopiando a chama sagrada. Densos. A terra no tris retumbava ao redor. Queimando-se. Crepitou ao fogo vasta floresta. Fervia o chão todo e as correntes do oceano. E o mar infecundo. O sopro quente atava. Os titãs terrestres. A chama atingia vasta. O ar divino. Apesar de forte. Sigava os meus olhos. O brilhar fulgurante de raio e relâmpago. O calor prodigioso. Traspassou o caos. Parecia. A ver-se com olhos e ouvir-se com ouvidos a voz. Quando o terra e o céu amplo lá em cima. Tocavam-se. Tão grande clangor erguia-se. Dela desabada e dele desabando-se por cima. Tal o clangor dos deuses batendo-se na luta. Os ventos revolviam o tremor de terra. A poeira. O trovão. O relâmpago e o raio flamante. Dardos de Zeus grande. E levavam a larida e voz. Ao meio das frentes. Estrondo imenso erguia-se. Da discórdia atroz. Mostrava-se o poder dos braços. A batalha decai. Antes, uns contra outros. Atacavam-se tenazes em violentas batalhas. Na frente despertaram áspero combate. Kotos. Briareu e Giges insaciável de guerra. Trezentas pedras dos grossos braços. Lançavam seguidas e cobriram de golpes. Os titãs. E sob a terra de amplas vias. Lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas. Vencidos pelos braços apesar de soberbos. Tão longe sob a terra quanto é da terra o céu. Pois tanto é da terra o tártaro nevoenta. Descrição do tártaro. Nove noites e dias uma bigorna de bronze. Cai do céu e só no décimo atinge a terra. E, caindo da terra, o tártaro nevoento. E nove noites e dias uma bigorna de bronze. Cai da terra e só no décimo atinge o tártaro. Cerca um muro de bronze. A noite em torno. Verte-se três vezes ao redor do gargalo. Por cima. As raízes da terra plantam-se do mar em fecundo. Aí os deuses titãs sob a treva nevoenta. Estão ocultos por desígnios de Zeus a grega nuvens. Região bolorenta nos confins da terra prodigiosa. Não tem saída. Impus-lhes posidam portas. De bronze lado a lado percorre a muralha. Aí giges. Cotus e briareu magnânimo. Habitam. Guardas fiéis de Zeus porta a égide. Aí. Da terra trevosa e do tártaro nevoento. E do mar em fecundo e do céu constelado. De todos. Estão contigo os as fontes e confins. Torturantes e bolorentos. Odeiam-nos os deuses. Vasto abismo. Nem ao termo de um ano. Atingiria o solo quem por suas portas entrasse. Mas de cá para lá o levaria tufão após tufão. Torturante. Terrível até para os deuses imortais. Este prodígio. A casa terrível da noite trevosa. Eleva-se aí oculta por escuras nuvens. De fronte. O filho de Japito sustém o céu amplo. De pé. Com a cabeça e infatigáveis braços. Inabalável. Onde noite e dia se aproximam. E saúdam-se cruzando o grande umbral. De bronze. Um desce dentro. Outro vai. Fora. Nunca o palácio fecha ambos. Mas sempre um deles está fora do palácio. E percorre a terra. O outro está dentro. E espera vir a sua hora de caminhar. Ele tem aos sobreterrâneos a luz multividente. Ela nos braços o sono. Irmão da morte. A noite funesta oculta por nuvens cor de névoa. Aí os filhos da noite sombria têm morada. Sono e morte. Terríveis deuses. Nunca. O sol fulgente olha-os com seus raios. Ao subir ao céu nem ao descer o céu. Um deles. Tranquilo e doce aos homens. Percorre a terra e o largo do orso do mar. O outro. De coração de ferro e alma de bronze. Não predoso no peito. Retém quem dos homens. Agarra. Odioso até os deuses imortais. De fronte. O palácio ecoante do deus subterrâneo. O forte Hades e da temível Perséfone. Eleva-se. Terrível cão guarda-lhe à frente. Não piedoso. Tem maligna arte. Aos que entram. Faz festas com o rabo e ambas as orelhas. Sair de novo não deixa. A espreita. Devora quem surpreende a sair das portas. Aí habita a deusa detestada dos imortais. Terrível estige. Filha do oceano refluente. A mais velha. Longe dos deuses em ilustre palácio. Coberto de altas pedras. Tudo ao redor. Com as colunas de prata se apoia no céu. Pouco a filha de espanto íris de Asgespés. Aí vem mensageiras sobre o largo dorso do mar. Quando briga e discorda surgem entre imortais. E são dos que tem o palácio olímpio mente. Zeus faz íris trazer o grande juramento dos deuses. Num jarro de ouro. A longe água de muitos nomes. Fria. Ela precipita a cidade em greme pedra. Alta. E abundante sob a terra de amplas vias. Do rio sagrado flui pela noite negra. Braço do oceano. Décima parte ela constitui. Nova envolvem a terra e o largo dorso do mar. Com rodopios de prata e depois caem no sal. Ela só proflui da pedra. Grande pena aos deuses. Dos imortais que tem a cabeça nervosa do Olimpo. Quem espargindo a jura um perjúrio. Já sem fôlego por um ano inteiro. Nem da ambrosia e do néctar se aproxima. Para comer. Jás porém sem alento nem voz. Num estendido leito e mal torpor o cobre. Quando a doença perfaz um grande ano. Passa de uma outra prova mais áspera. Nove anos afasta-se dos deuses sempre vivos. Nem frequenta conselho nem banquetes. Nove anos a fio. No décimo frequenta de novo. Reuniões dos imortais que tem o Palácio Olímpio. Tal juramento os deuses fizeram destígio imperecível. Água orgija que brota de abrupta região. Aí. Da terra trevosa e do tártaro nevoento. E do mar infecundo e do céu constelado. De todos. Estão contigo os as fontes e confins. Torturantes e bolorentos. Odeiam-nos os deuses. Há irresplandentes portas e umbral de bronze. Inabalável. Embutidos em raízes contínuas. Nascido de si mesmo. De fronte. Longe dos deuses. Os titãs habitam além do caos sombrio. Os ínclitos aliados de Zeus estrondante. Habitam um palácio no alicerce do oceano. Cotos e Giges. Abriário por sua bravura. O gravitroante treme e terra fez seu genro. Deu-lhe por esposa sua filha Andaonda. A luta contra Tifeu. E quando Zeus expulsou dos seus titãs. Terra prodigiosa pariu com ótimas armas Tifeu. Amada por Tartaro graças a Aurea Afrodite. Ele tem braços dispostos a ações violentas. E infatigáveis pés de Deus poderoso. Dos ombros. Sem cabeças de serpente. De víbora terrível. Espelham línguas trevosas. Dos olhos. Sob cílios nas cabeças divinas fazcava fogo. E das cabeças todas fogo queimava no olhar. Vozes havia em todas as terríveis cabeças. A lançar vários som nefasto. Ora falavam. Como para deuses entender. Ora como. Touro mugindo de indômita furor e poçante voz. Ora como leão de ânima impudente. Ora simiu a cadelas. Prodígio de ouvir-se. Ora subiava ecoar sob altas montanhas. Naquele dia suas obras seriam incombatíveis. E ele sobre mortais e imortais teria reinado. Se não o visse subito o pai de homens e deuses. E trovejou grave e duro. A terra em torno. Retumbou tremenda. O céu amplo lá em cima. O mar. As correntezas do oceano e o tártaro. Sob os pés imortais estremece o alto olimpo. Com o ímpeto do rei Gê na terra. Penetrava o mar. Viu lá seu calor de ambos. De trovão. Realâmpago. Fogo vindo do prodigioso ser. De furacões. Ventos e do raio flamante. Fervia toda a terra. Céu e mar. Saltavam em volta dos cabos altas ondas. Sob golpes dos imortais. Irreprimível abalo cresce. Tremem a Hades lá embaixo. Rei dos mortos. E titãs no tártaro em torno de Crono. Pelo irreprimível clangor e pavorosa luta. Zeus encrista seu furor. Agarra as armas. O trovão. O relâmpago e o raio flamante. E feira o saltando do Olimpo. Fulmina em torno. Todas as cabeças divinas do terrível prodígio. E ao dominá-lo açoitando com os golpes. Mutila e abate-o. E geme a terra prodigiosa. Do rei fulminado a chama a jorra. Nos vales não visíveis rugosos das montanhas. Golpeando. E vasta queima-se a terra prodigiosa. Com bafo divino fundia-se com o estanho. Pela arte de homens em perfurado crisol. Aquecido. Ou o ferro que é mais poçante. Nos vales dominado pelo fogo ardente. Funde-se no chão divino por obra de efesto. Assim fundia-se a terra ao brilhar do fogo aceso. Com afligente ânima tirou ao largo o tártaro. De Tifeu vem o furor dos ventos que sopram humidos. E não notos. Bórias e Zéfero clareante. Estes vêm de deuses. Grande valia dos mortais. Os outros sopram as cegas sobre o mar. E ao cair no alto mar cor de névoa. Impetuam ruim pro cela. Grande ruína dos mortais. Eles sopram diversos. Dispersam os navios. Perdem os nautas. E não tem resistência ao mal. Os homens que os encontram pelo mar. E pela terra sem fim e florida eles perdem. Os campos amáveis dos homens nascidos no chão. Atolhando-os de pó e de doloroso turbilhão. Os deuses olímpios. Quando os venturosos completaram a fadiga. E decidiram pela força as honras dos titãs. Por conselhos da terra exortavam o olímpio. Longevidente Zeus a tomar o poder e o ser rei. Dos imortais. E bem dividiu entre eles as honras. Zeus rei dos deuses primeiro desposou astúcia. Mais sábia que os deuses e os homens mortais. Mas quando ia parir a deusa de olhos glaucus Atena. Ele enganou suas entranhas com ardil. Com palavras sedutoras. E engoliu ao ventre abaixo. Por conselhos da terra e do céu constelado. Estes lhe indicaram para que a honra de rei. Não tivesse em vez de Zeus outro dos deuses perenes. Era destino que ela gerasse filhos prudentes. Primeiro a virgem de olhos glaucus tritogênia. Igual ao pai no furor e na prudente vontade. E depois um filho rei dos deuses e homens. Ela devia parir dotado de soberbo coração. Mas Zeus engoliu-a antes ventre abaixo. Para que a deusa lhe indicasse o bem e o mal. Após dispôs o tema exluzente que gerou as horas. Equidade. Justiça e a paz viciosa. Que cuidam dos campos dos perecíveis mortais. E as partes a quem mais deu honra o sábio Zeus. Fiandeira distributriz inflexível que atribuem. Aos homens mortais os haveres de bem e de mal. Eurino me de amável beleza virgem de oceano. Terceira esposa gerou-lhe graças de belas faces. Esplendente. Agradável e festa amorosa. De seus olhos brilhantes esparge-se o amor. Solta membros. Belo brilha sob os cílios o olhar. Também foi ao leito de Diméter Nutris. Que pariu Perséfone de alvos braços. Eduaneu. Rapitou-a de sua mãe. Por dádiva dos sábios Zeus. Amou ainda a memória de belos cabelos. Dela nasceram as musas de Aureus Bandos. Nove. A quem aprazem festas e o prazer da canção. Leto gerou apoio a Artemis Verde e Flechas. Prole admirável acima de toda a raça do céu. Gerou unida em amor a Zeus Porta Égide. Por último tomou era por florescente esposa. Ela pariu Hebe, Ares e Letia. Unida em amor ao rei dos deuses e dos homens. Ele da própria cabeça gerou a de olhos Glaucus. Atena terrível estrondante guerreira infatigável. Soberana a quem apraz fragor combate e batalha. Era por raiva e por desafio a seu esposo. Não unida em amor gerou o ínclito Hefesto. Nas artes brilha a parte de toda a raça do céu. De anfitrite do truante treme terra. Nasceu Tritão violento e grande que habita. No fundo do mar com sua mãe e rege o pai. Um palácio de ouro. E de Ares rompe escudo. Cetereia pariu pavor e temor terríveis. Que tumultuam os densos rancas de guerreiros. O Ares destrói fortes no reino do combate. E a harmonia que o soberbo Cádimo desposou. Maia filha de Atlas após subir no leito sagrado. De Zeus pariu o ínclito Hermes Arauto dos imortais. Semel e filha de Cádimo unida a Zeus em amor. Gerou o esplêndido filho Dioniso multi-alegre. Imortal. Ela mortal. Agora ambos são deuses. Alcmena gerou a força de Heráclis. Unida em amor a Zeus a grega nuvens. Esplendente a mais jovem graça. Hefesto. O ínclito Pestortos desposou a fluorescente. Dioniso de Aureus Cabelos aloerariadne. Virgem de Minos tomou por esposa fluorescente. Imortal e sem velho se tornou cronida. A Hebe, o filho de Alcmena de Belos tornozelos. Valente Heráclis após cumprir gemidosas provas. No Olimpo nevado tomou por esposa a veneranda. Filha de Zeus grande e era de Aureas Sandálias. Feliz ele. Feita a sua grande obra. Entre imortais. Habita sem sofrimento e sem velhice para sempre. Do sul incansável a inclita oceanina. Perceda gerou Circio em Etis. Etis. Filho do sol ilumina a mortais. Desposou a virgem do oceano e o circular. Sábia de belas faces. Por desígnios dos deuses. Ela pariu Medéia de belos tornozelos. Subjugada em amor graças a Aurea Afrodite. Alegrai agora. Habitantes do palácio olímpio. Ilhas e continentes e o salgado mar no meio. Cantai agora a greia de deuses. Voz de doce voz. Musas olimpíades virgens de Zeus porta égide. Quantas deitando-se com homens mortais. Imortais pariram filhos cimeis aos deuses. Deméter divina entre deusas gerou riqueza. Unida em amores ao herói Gesão sobre a terra. Três vezes labrada na gorda região de Creta. Boa riqueza por terra e largo dorso do mar. Anda aí a quem encontra e chega às mãos. Ela torna próspero e dá muita opulência. Dicadimo. Harmonia filha de Aurea Afrodite. Gerou hino. Semelhi. Agave de belas faces. Sagacidade esposa de Aristeu de Crina profunda. E polidouro na bem coroada Tebas. Virgem de oceano. Pela multi-aurea Afrodite. Unida em amor ao regládio de violento ânimo. Belaflui pariu o mais poderoso dos mortais. Geroneu. A quem matou a força de Heráclis. Pelos bocinosos na circunfluída Eritéia. De Titono. Aurora pariu Mernon de Bronzeuelmo. Rei dos Etíopes e o príncipe Mation. De Céfalo. Deu à luz um esplêndido filho. O forte Fulgêncio. Homem simil aos deuses. Na terra flor de gloriosa juventude. A sorridente Afrodite arrebatou e levou-o. Ainda criança e dele no sagrado templo. Fez o guardião interior. Nome divino. Virgem do rei Etis sustentado por Zeus. O exonida por desígnios dos deuses perenes. Levou-a de Etis após cumprir gemidosas provas. As muitas impostas pelo grande rei soberbo. O insolente pelhas estuto e de obras brutais. Cumpriu-as. E chegou a Ocus após muito penar. O exonida. Levando em seu navio veloz a virgem de olhos vivos. E desposou a florescente. Ela. Submetida a jazão pastor de homens. Pariu Medeio. Criou-o nas montanhas que eram filirida. E cumpriu-se o intuito do grande Zeus. E as virgens de Nereu. O ancião marino. Arenosa divina entre as deusas gerou foco. Amada por Eco graças a Aurea Afrodite. Submetida a Peleu a deus a tetes de pés de prata. Gerou Aquiles rompe falange de Leone no ânimo. Gerou Inês a bem coroada Afrodite. Unida ao herói Anquises em amores. Nos cimos do Ida enrugado e ventoso. Circe. Filha de Sol e Peronida. Amada por Odisseu de sofrida prudência. Gerou. Ágrio. Latino irrepreensível e poderoso. E pariu Telégono. Graças a Aurea Afrodite. Bem longe. No interior de ilhas sagradas. E eles reinam sobre os ínclitos tirrenos. Calipso divina entre as deusas em amores. Unida a Odisseu gerou Nausitou e Nausinou. Estas deitando-se com homens mortais. Imortais pariram filhos símeis aos deuses. Cantai agora a greide e mulheres. Voz de doce voz. Musas Olimpíades Virgens de Zeus Porta Égide.